Fala galera, hoje o vídeo nosso vai ser bolinho de chuva, que eu vou ensinar pra vocês a receita que eu aprendi, vamos lá? Então, se inscreva no meu canal, tá? Que é a Trimora com os Pés, dê um like lá, compartilhem também, a gente vai começar então. Primeiro a massa, claro que eu aprendi com a minha avó o bem natural mesmo, né? Mas aqui a gente pode comprar uma farinha já armadinha, com fermento e tal, enfim. Aqui a gente coloca a massa aqui, ó, legal. Os ovos, dois ovos que a gente vai usar, é bom sempre a gente quebrar o ovo na vasilha separada, porque senão pode ser que vai sapsular se o ovo tá choco, né? Aí, ó, se o ovo tiver choco, não dá pra usar, então pra evitar transtorno a gente quebra separado. Um ovo. Opa, dois ovos. Não costumo deixar o ovo cair não, tá gente? Costumo, que tá se pregando. Perfeitinho. É bom fazer com ovos caipira, pra dar aquela sensação bem... Aí a gente pode colocar uma pitadinha, aqui ó, salzinho. Uma pitadinha de sal. Mais um pouquinho. E aí a gente vai fazendo aquela sujeirinha assim, que sem sujeira não dá certo, né? A gente vai usar os ovos e a gente vai usar também leite. Aí vocês vão batendo. Um pouquinho, tá? O segredo é bater muito. E quando a gente tiver batido todinho, a gente coloca o leite, porque é bom bater assim pro ovo poder desmanchar. Tem gente que gosta de bater primeiro ovo separado, mas eu acho que fica melhor assim. Eu prefiro fazer assim. Vamos fazer bagunça. A farinha que eu tô com a demanda. E a gente vai bater, bater e vamos pro leite. Vamos pro leite primeiro. Um copinho de leite. E agora, coleguinhas, agora a gente mexe. Mexe, 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 mexe. Assim, ó. E a gente vai mexer isso aqui até ficar uma massa homogênea. Mexe até cansar. Aí a gente mexe muito. Aqui, ó. A gente acelerou pra mostrar. Formou uma massa homogênea. Aí, ó. Que legal, ó. Tão propício, né? O solão rachando o bolinho de chuva. Então, aí a gente agora vai fritar esse bolinho de chuva. A gente liga o fogo. Esquenta o óleo aqui um pouquinho. Não deixa esquentar muito, porque senão o bolo torra. Esporrita todinho. A gente mexe mais um pouquinho. Mais um pouquinho. A gente pode pôr também uma pitadinha de sal. Só mais um pouquinho. Quem gosta de bolinho de chuva ou de doce, não coloca sal. Só de pontinho de açúcar. Quem não gosta, faz igual eu. Coloca um salzinho. Mas a massa fica muito top. Olha isso. Aí depois é só fazer um cafezinho. Mas depois eu faço um cafezinho. Senão fica muito extenso. Aí nisso, o nosso óleo já tá esquentando aqui. Tem um esqueminha também. A gente pode pôr um palito de fósforo e quando estiver quente, ele acende a paga. Mas eu acho um pouquinho nojento. Então a gente não vai usar o palitinho de fósforo dessa vez. Eu vou fritar então os dois pra vocês verem. Coloca um. Nosso óleo não tá muito quente. Então é bom a gente esperar mais um pouquinho. Agora o óleo já tá quente, a gente pode pôr mais. Aqui ó, coloca mais um aqui. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha que coisa mais legal. Não prega na panela. Não prega. Ele levanta, né? Aí ó, ele fica boiando. Só mais um. Pra vocês verem. Aí a gente vai descansar isso aqui. Depois um pouco mais. A gente vem com a colher de furinho e vira eles. Esse aqui mesmo queimou. Esse queimou, gente? Mas tá ótimo. Sempre tem gosto. Tem gente que gosta branquinho. Tem gente que gosta mais pretinho. O importante é comer. Muito cuidado com a gordura, né? Crianças não façam em casa sem os pais estar auxiliando. Frito e frito esse aqui também. Aí ó, tá ficando top. O cheiro tá muito bom. E agora é só tirar, galerinha, ó. A gente vai virar mais esse aqui. Separa pra não dar briga entre eles. Aí a gente tira. Bolinho de chuva torrado, pra quem gosta de torrado. Bolinho de chuva, mais branquinho, pra quem gosta de branquinho. Aí a gente retira o bolinho. Vamos experimentar um, pra ver se ficou bom? Vamos experimentar pra ver se ficou legal. Bolinho de chuva. Olha que chique. A gente come de garfo, né? Bolinho de chuva. Vamos ver, vamos ver. Vamos comer. Hum, chama os cachorros. Vem aqui. Ficou muito bom, gente. Muito bom. Faz mesmo, viu? Continua acompanhando aí meu canal. Compartilhe. Dê um like. Se inscreva no meu canal. E esse é o vídeo de hoje. Obrigada, galera. Tchau.